A água que eu bebi, você é de beber, o mal que eu sofri, você é de sofrer, eu não mereci esse papel, você para mim foi tão cruel, foi tão cruel. A água que eu bebi, você é de beber, o mal que eu sofri, você é de sofrer, eu não mereci esse papel, você para mim foi tão cruel, perdão, meu amor não vou lhe dar, a providência divina é quem vai julgar. Você é de beber, o mal que eu sofri, você é de sofrer, eu não mereci esse papel, você para mim foi tão cruel, foi tão cruel. A água que eu bebi, você é de beber, o mal que eu sofri, você é de sofrer, eu não mereci esse papel, você para mim foi tão cruel. A água que eu sofri, você é de sofrer, eu não mereci esse papel, você é de sofrer, eu não mereci esse papel, você é de sofrer.